Bom dia galera, bom dia, bom dia, aí pra quem nunca viu aí ó, a Mercedinha na carreta, quinta roda, tudinho, é um 612D, bacana hein, aqui na Seissa pode, colocaram uma quinta roda, bacana cara, tem até o pé ali ó, muito bacana, a parte aqui olha aí ó, sistema operacional muito bacana, tem até um quebra-verto lá em cima hein, a Mercedinha 612, na carreta, legal né, o que vocês acharam, curtiram aí, dá um joinha no vídeo então, se inscreve no canal, novidade né, que tal, olha, quem gosta da caminhoneiro aí ó, meu moriçoquinha bombada aí, chique, bacanizada né, é que aqui na Suíça, às vezes a pessoa, a carteira é baseada por peso né, então às vezes o cara não tem como dirigir um caminhão muito grande, pesado, ele adapta isso aí pra fazer esse tipo de entrega, será que no Brasil pode isso, alguém pode comentar aí pra mim, será que se fizer isso aí no Brasil a pessoa pode tocar isso, não sei não né, acho que não né, então, quem podia pesquisar aí, menos você Paulo Félix, uma pesquisada aí, será que se pode ou não pode fazer carro, caminhão assim no Brasil, fazer uma, transformar um caminhãozinho desse numa carreta, acho que não pode né, eu nunca vi pelo menos, um 612 assim, pode ou não pode, comenta aí pra mim.